Olá, sou Daniel Souza do canal DS e só para você entender antes de iniciar o vídeo, eu quero te mostrar do que se trata este canal. Aqui é o banner, o banner do meu canal, onde está ali escrito os assuntos que eu trato, tutoriais, dicas, histórias, entretenimento, ponto de vista e curiosidades. Agora eu vou começar a escolher um dia da semana para cada tema aqui selecionado, tá bom? Então só para você conhecer melhor o meu canal é disso que se trata. Uma hora eu vou ensinar tutoriais, uma hora eu vou ensinar como consertar alguma coisa na sua casa e uma hora eu vou contar as curiosidades das histórias, tá bom? Então é isso, por enquanto valeu e bom entretenimento. Olá, sou Daniel Souza do canal DS e mais uma vez eu quero ensinar para vocês um defeito que pode ocorrer na sua máquina. Essa daqui é uma Singer, Singer precisa e tem um defeitinho que pode ocorrer e você não sabe, você acha que é a máquina. O que acontece? Você liga, ela acende a luz. Eu vou apagar aqui, ela acende a luz, pisa no acelerador, olha só. E não liga, não funciona, não funciona. Ela está ligada aqui, está na tomada dela, normal, tanto que está acendendo a luz. E ela não gira, ela não gira, ela não funciona. Você entra em desespero, você chama um técnico, ele vai te cobrar o olho da cara para arrumar. E o que pode ser? Eu vou te explicar muitas causas. Quando a máquina liga, acende a luz, você pisa no acelerador e não funciona? Pode ter certeza. A maioria dos problemas é aqui, no acelerador. Eu vou desmontar para vocês derem uma olhada. A primeira coisa que você deve fazer aqui é desconectar a tomada. Um instante. Já desconectei. Você vai vir aqui e vai tirar isso aqui, que é o plug da entrada de energia. Para facilitar a sua vida, você vai enviar a sua máquina, tirar o acelerador aqui, dar um air guide nela aqui e puxa. Como eu estou segurando o celular, vou sair um pouquinho aqui, eu vou tirar e já volto. Como vocês podem ver aí, já desconectei o plug desconectado, tirado da tomada. Tá, e o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Eu vou virar ele aqui. Esse acelerador aqui é bem simples. Tem alguns que você vai precisar utilizar uma chave de fenda ou qualquer coisa do tipo. Esse aqui não precisa de muita coisa não. Vou pegar só a minha chave de fenda aqui só para ajudar. Ela não tem parafuso, não tem nada. Mas é só para soltar aqui o encaixe aqui, ajudar no encaixe. Vou dar um toquinho aqui e vou puxar isso para fora. Aguenta aí que eu vou soltar o celular novamente. E é isso, não tem nada dentro. Só essa plaquinha. Plaquinha simples, bem simples. Ela tem aqui um... é potenciômetro. Isso aqui é uma espécie de potenciômetro. Quando você pisa, ela vai abaixando e vai acelerando. Ou quando você solta, ela diminui a velocidade. Tá vendo? Vamos chegar mais perto aqui para ver se dá para vocês enxergar aqui. Eu tô com a... Tem dois fiozinhos. Eu vou desencaixar ele aqui, ó. Só puxar. Tem um e vou soltar o outro aqui de cima. Soltei os dois. Essa plaquinha é só puxar para cima. Vai pegá-la aqui. Pode até dar uma erguidinha aqui devagarzinho. A chave de fenda para puxar ela. Aí você vai puxar ela. Pausar novamente aqui para puxar essa placa. Tá aqui. Eu já retirei. Removi ali do sistema. E olha só. É uma coisa bem simples essa placa. Não tem muito segredo, não. É original, Singer. Tá escrito ali. E o defeito que eu identifiquei nela foi o seguinte. Aqui embaixo. Ver se eu consigo mostrar com a chave de fenda. Aqui melhor para vocês. Ó. Tá vendo? Aqui tem uma perninha. E aqui também deveria ter outra perninha. Só que ela quebrou. E isso está acontecendo. Nesse lado eu consigo. Por que acende a luz? Porque esse lado está funcionando. E esse outro aqui não. Aí quebrou a perninha. A melhor coisa é substituir a peça, tá? Eu já comprei. Comprei em uma assistência autorizada. E paguei 40 reais. Não é muito barato não. Mas de qualquer forma. Se você fosse pagar um técnico. Seria pagar muito mais que isso. Dá para arrumar? Com um pouquinho de habilidade dá sim. Se você tem um talento em consertar as coisas. Dá para fazer sim. Dá para colocar uma perninha de cobre aqui. Qualquer coisa soldado aqui. Ela vai percorrer o trilho que está aqui. Vai funcionar também. Essa eu vou consertar, claro. Mas de qualquer maneira eu vou substituir por uma nova. Vai ficar de backup aí. Qualquer eventualidade. Na correria a gente utiliza ela se precisar. Mas espero que não precise. Vou pegar minha nova. Olha só. Já peguei minha nova placa. Que é essa aqui. Percebe-se que é uma placa paralela. Não é original. Vamos ver quanto tempo dura. Essa daqui é original. Ela está nessa máquina aqui. Praticamente uns 10 anos. Também já estava na hora já de danificar um pouco. Essa paralela eu vou colocar agora. E vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o trilho. Já perceberam aí né. Já dá para ver direitinho aí. As duas perninhas. Uma aqui e outra aqui. As duas que dão contato. Uma para a luz. E outra para girar a máquina. Já essa daqui não tem. Está vendo? Só tem essa. E aqui não tem mais. Foi por isso que ela parou. Então vamos colocar a minha plaquinha nova. Deixa eu tentar colocar aqui. Para vocês entenderem melhor. Vou tentar colocar com a mão só aqui. Mas é. Não é tão fácil não. Ela tem um encaixe aqui ó. Não tem como errar isso. Tá. E a posição do fio. Como é um fio de entrada de energia. Não tem posição. Mas nesse caso aqui. Eu vou manter a posição. Que é o marrom na parte de baixo. O azul na parte de cima. Por via das dúvidas né. O marrom normalmente é o negativo. E o positivo é o azul. Encaixou aqui ó. O trilho. Desce com cuidado. Para não quebrar a placa. Não precisa forçar muito. Mas ela tem que descer até o final. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom. Só. Depois você vai vir aqui ó. Está vendo? Ela já tem um encaixezinho aqui do fio azul. E o encaixe do fio marrom. Vou dar uma pausa aqui para encaixar. Senão eu não vou conseguir não. Pronto ó. Já encaixadinha. Agora é só colocar a tampa. Que é essa daqui ó. Ela vem com duas molas ó. Vou encaixar nesses furos aqui. Isso no caso desse pedal aqui. Provavelmente em outros. Pode ter alguma. Um pouquinho de diferença. Mas não é tanto não tá. Vai ser praticamente igual. Então deixa eu montar e já retorno. Bom. Já montei ó. Já encaixei aqui na. Plug na tomada da máquina. Vou acender aqui. Ver se vocês percebem a luz acender aí. A luz já acendeu. Está vendo? Agora o teste. Hora da verdade agora. Vamos ver? Vou apertar aqui no meu acelerador. Vamos ver se. Se ligou? Olha lá. Perfeito hein gente. Valeu o like aí já hein. Bom é isso. Se você gostou. Peço que. Se não é inscrito no canal. Que se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Curte. Dá um joinha aí. Comenta aí embaixo. O que vocês gostariam de saber mais. Sobre a máquina Singer. Precisa. Ou qualquer outro tipo de máquina de costura. É isso gente. Eu agradeço. Peço mais uma vez que compartilhe. Dê um like. Se inscreva no canal. Comente aí embaixo. E ative o sininho. Por enquanto agradeço. Obrigado e valeu. Música Música E ative o sininho.